Eu brigo o Palmeiras, dá para a esquerda do Lu, ele vem se embora para o Palmeiras, puxa para a perna direita, voltou para o Guerra, que agora que acolhe para o Bruno Henrique, o Mapo! Gol! No Palmeiras! Que felicidade! Esse também mereceu, porque fez um campeonato fantástico! Bruno Henrique! Bruno Henrique! E o Palmeiras, a bola foi enrolada para o capitão Bruno Henrique, estava a dois passos a entrada da área pela meia-direita, ele fulminou o Macomba! No canto direito da meta de Salvador! Palmeiras! Eu fico emocionado com você, palmeirense! Eu fico arrepiado! Emoção de verdade! Você merece, torcedor do Palmeiras! Palmeiras 3! Vitória da Bahia 2! E agora, João Gabriel! Palmeiras 3! Um dia! Para toda a gente alve-verde, para o Bruno Henrique e para mais ninguém! Tchau.